Não consegue aprender matemática para o concurso da ESA? Já pensou até mesmo em desistir de fazer a prova por causa da matemática? Você é aquele candidato que fala que matemática não é de Deus? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, está aqui. Gabarite à prova com o método MPP. Aulão ESA 2019. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. A estrala em cima, hoje é um grande dia. E com certeza vamos quebrar todas as questões desse aulão com autoridade. Hoje, a palavra-chave é essa. Autoridade. Cinco dicas matadoras que com certeza vai fazer toda a diferença na sua prova. Legal? Antes de começarmos o nosso aulão, é o que eu sempre falo, né? Eu preciso, eu preciso compartilhar isso com vocês. Mais um depoimento, mais um relato de um membro da família MPP. MPP. Marcão, será que eu consigo aprender com o método MPP? O método MPP realmente funciona? Pessoal, os resultados provam que realmente o método é eficaz e ele transforma de fato a vida das pessoas. Então, dá uma olhadinha, rapidinho, né? Dois minutinhos aí no máximo, né? Preste atenção nesse depoimento, porque ele é muito legal. Até menos de dois minutos, porque esse aqui é pequeno. Vamos lá. É da Zieli Cardoso. Olha que legal, pessoal. Vamos lá. Nem sei se eu estou falando corretamente o nome dela, né? Vamos lá. Meu nome é Zieli. Fiz meu primeiro concurso na área de educação. Olha que legal. Olha a transformação. Preste atenção nisso, pessoal. É um minutinho, nem dois. Um minuto. Dezoito anos sem estudar matemática. E graças ao método, por isso que eu falo toda hora, graças ao método MPP, acertei nove questões de matemática. Nove de dez. E fiz noventa e dois pontos na prova, rumo à aprovação, para cima deles. Zieli Cardoso Pinto. Muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza, esse depoimento vai incentivar outras pessoas. Por quê? Olha aqui. Dezoito anos sem estudar. O método funciona? O método, ele gera realmente o resultado esperado? Sim. Está aqui. Dezoito anos sem estudar. De dez, ela acertou nove. Rumo à aprovação. Olha a mudança. Chegou aqui. Desacreditada, sem esperança. Energia lá embaixo. Após o contato com o método, tudo que ensinamos lá no nosso curso. Olha aí a transformação. Olha a mudança. Isso pode acontecer com você. Venha estudar com a gente. Venha fazer parte da família MPP. Tome uma atitude. Por quê, pessoal? O sucesso é uma decisão. Coloca aí no bate-papo o sucesso. Escreve isso aí com força. Escreve com vontade. O sucesso... Coloca aí no bate-papo. O sucesso é uma decisão. E você hoje já fez a sua. Você fez a sua escolha. Você decidiu. Você vai ser aprovado no concurso da ESA. Beleza? Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Agora é de verdade, pessoal. Vamos lá. Rumo a essas cinco dicas matadoras. Que com certeza vai fazer toda a diferença na hora da sua prova. Na descrição do vídeo, colocamos sempre o material da aula. Baixe o material da aula e entre para a nossa lista VIP. Baixando o material, você automaticamente entra para a nossa lista VIP. Entrando para a nossa lista VIP, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos aí no seu e-mail. Sempre olhe a caixa de entrada e o spam. Todas as segundas e quintas, enviamos para o seu e-mail um conteúdo. Beleza? E claro, né? Tem o link do nosso curso da ESA. Só que no final, a gente troca uma ideia sobre o curso. Beleza? No final da aula, a gente bate um papinho sobre o nosso curso da ESA. Beleza? Sensacional! Vamos lá, para cima. Então, pessoal, bola rolando. Está aí as nossas redes sociais. Essa daqui é do Renato. Essa daqui são as minhas. E aqui é a nossa aula de hoje. Começando com a nossa primeira dica matadora. Assunto áreas. Então, vamos lá. Caneta e papel na mão e simbora. Já vou... Aqui, ó. Já estou arrumando. Aqui, ó. Já estou arrumando, né? Aqui, ó. Caneta e papel na mão. Primeira questãozinha, a energia lá em cima. Hoje é o dia da virada. Vamos lá. Determine a área. Olha a palavrinha mágica aqui, ó. Palavra-chave. Área. Determine a área. De um triângulo equilátero cuja altura mede 7 raiz de 3 centímetros. Aí, pessoal, o guerreiro tem que estar em dia com as fórmulas do triângulo equilátero. O guerreiro ficou tortaço. Nunca acerta essas linhas, cara. Eu tento. Deixa eu olhar aqui no meu retorno aqui pra ver se tá legal. No meu retorno aqui. Pô, tá legal. Agora ficou legal, Marcão. Eu acho que agora deu samba, hein, Marcão. Eu tô achando que ficou legal, Marcão. Vamos lá, então. Simbora. Ficou melhor. Com certeza. Deixa eu ajeitar aqui. Ficou melhor, né? Com certeza ficou melhor aí a minha reta aqui. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Altura do triângulo equilátero. Quem lembra da formulazinha que determina a altura do triângulo equilátero? Já anota aí no bate-papo. Não espere eu colocar aqui, não. Já anota aí. A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Essa é a formulazinha que determina a altura do triângulo equilátero. E a área, qual é a formulazinha que determina a área do triângulo equilátero? É em função do lado. Tá tudo em função do lado. É Lado ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Então, isso aqui já tem que estar no sangue. Já tem que estar aqui na mente. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Pra achar a área, eu preciso do lado, correto? Então, através da fórmula da altura, eu consigo encontrar o lado desse triângulo. Por quê? Ele está falando que a altura vale quanto? 7 raiz de 3. Então, eu vou pegar essa formulazinha aqui e vou igualar a quanto? A 7 raiz de 3. Perfeito? Aí, eu vou fazer ali uma continha, matemática básica. Tá dividindo, vai passar pro outro lado o quê? Multiplicando. Então, vai ficar ali L raiz de 3. Estou indo passo a passo. Legal? É igual 2 vezes 7. Quanto é que dá 2 vezes 7? 14. Aí, vamos lá. Tudo lindo. Tá multiplicando, vai passar pro outro lado o quê? Dividindo. Sem desespero. A vitória é certa. Sem desespero. Passo a passo. Vamos lá. Por isso que você erra na prova. Vamos lá. Dividido por raiz de 3. Mal de córtex. Aí, você já sabe da minha doença. Eu já começo a tremer. É o mal de córtex. Então, eu vou cortar aqui esses caras. Vou cortar o de cima com o de baixo. Facão. Pou. Pou. Então, L de lado. Vale quanto? 14 centímetros. Perfeito, Marcão. Agora, o que eu vou fazer? Tranquilão. O que eu vou fazer? Se eu tenho um lado, eu tenho a área. Qual é a formulazinha da área? É isso que eu falo. É repetição. Toda vez que você for resolver a questão, vai anotando, vai escrevendo ali a fórmula. Porque assim você vai memorizando. Área. Vou escrever de novo a fórmula. Área é igual a lado ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Aí, eu vou substituir. Então, quanto vale o L? 14. Então, vai ficar 14 ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Coloca aí no bate-papo para mim. Quanto vale 14 ao quadrado? Vamos lá. Coloca aí para mim. Vamos lá. Vou tomar uma aguinha aqui. Coloca aí para mim. Quanto vale 14 ao quadrado? Beleza. 196. Não é isso? 196. Só que aí, qual é a malandragem? Olha o que eu vou fazer. 14 ao quadrado. É 14 vezes 14. Não é isso? Pô, Marcão. Às vezes eu me enrolo. Beleza. Eu só estou abrindo o número. Quem é o 4? Ó. É 2 vezes 2. Aí, eu vou simplificar. Mal de cortes. Vou passar o facão aqui. Pou, pou. 14 por 2. Vai dar 7. De novo. Pou, pou. 14 por 2. Vai dar de novo. 7. Tudo lindo. 7 vezes 7. 49. 49 raiz de 3 centímetros quadrados. Perfeito, né? Qual é o nosso gabarito? Vamos lá, marcar o V da vitória. Letra Delta. Show de bola? Já deu o seu likezinho aí? Já deu o seu gostei no vídeo? Né? Vai lá, pessoal. Dá o seu gostei. Se você realmente está gostando do vídeo, vai lá. Dá o seu joinha aí no vídeo, porque isso é muito importante para a gente. E, claro, né? Compartilhe o vídeo aí com o seu amigo, né? Para assistir. Porque quanto mais pessoas, né? Assistem aí o vídeo, isso vai favorecendo aqui a gente no sentido de de ajudar mais pessoas. Quanto mais pessoas assistem, mais o YouTube, né? Vai divulgando aí o nosso vídeo. Quanto mais like também. Por isso que a gente sempre fala dá o seu gostei aí. Por quê, pessoal? Realmente não tem preço o que a gente faz aqui, né? Ajudar pessoas é um ato que, cara, não tem preço. A gente precisa do dinheiro, a gente vende o curso, claro. Mas, pô, a gente pensa sempre no aluno. Por isso que a gente não deixa isso aqui morrer. Então, ajude-nos, né? A ajudar aí outras pessoas. Beleza? Recadinho dado. Vamos deixar a emoção de lado e simbora! Vamos lá! Que aqui, matemática, é pra passar. Vamos lá, pessoal! Próxima questãozinha. De circunferência. Vamos lá, pessoal! Calito e papel na mão de novo! É isso aí, simbora! Olha aí, pessoal! A medida, ó, a medida do diâmetro da circunferência da equação é... Vamos lá, pessoal! Através dessa equação, nós conseguimos encontrar o raio. E se eu encontro o raio, consequentemente, eu encontro o quê? O diâmetro. Porque o diâmetro é o dobro do raio. Então, lendo a questão, né? Você já vai, né? Mentalmente, né? Mentalmente, você já vai vendo o que a questão quer. Já vai criando aí um plano. Pô, ele quer o diâmetro. A palavra-chave é diâmetro. Só que, através da equação, eu consigo encontrar o quê? O raio. Se eu tenho o raio, consequentemente, eu tenho o quê? O diâmetro. Legal? Agora, como é que a gente encontra esse raio? Perdão, pessoal! Anota aí! Qual é o bizu pra você encontrar o raio? Primeiro passo. Pra eu encontrar o raio, eu preciso das coordenadas do centro da minha circunferência. Então, eu preciso encontrar as coordenadas do centro da minha circunferência. Encontrando as coordenadas do centro, ficou mole. Fica facinho. Manteguinho. Ficou fácil. Por quê? A questão fica muito fácil. Porque raio... Anota isso aí, ó. Raio é igual a raiz quadrada... Ó, esse macete aqui você vai ganhar muito tempo. Ó, raio é igual a raiz quadrada de A2 mais B2 menos I. Marcão, quem seria o I? Anota aí, ó. O I é o termo independente da minha equação. Tá? O A e o B são as coordenadas do centro. Isso tá bem claro pra gente. E o I é o termo independente da minha equação. Então, pra matar a questão, pessoal, tá faltando o que aí? Pra matar a questão. Tá faltando eu encontrar as coordenadas do centro. Aí eu vou te passar o macete. Aí entra o método MPP. Tá aqui a equação. Vou repetir aqui a equação. Ó, a equação é essa daqui, ó. Só tô repetindo o que tá ali, ó. Olha como é fácil. Olha o macete. Olha o bizu. Vamos lá, pessoal. O que você vai fazer sempre? Sempre que ele te der a equação da circunferência. Né? Nesse formato, pra você achar as coordenadas do centro, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar sempre os coeficientes de x e y e vai dividir esses caras por menos 2. Repetindo, pra achar as coordenadas do centro, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar os coeficientes de x e y sempre e vai dividir por menos 2. Né? Não suja nem a prova. Olha o que vai acontecer. Menos 6 dividido por menos 2. Vai dar 3. É isso? Menos com menos dá mais. Cuidado com o sinal. Tieteteca. 4 dividido por menos 2. Vai dar menos 2. Mais com menos dá menos. É isso? Eu tô dividindo. Então, esses caras aqui são as coordenadas do centro. Acabou. Então, quais seriam os valores do A e do B? O A seria 3. E o B vale quanto? Menos 2. O x é o A. O x, né? O resultado associado ao x é sempre o A. E o resultado associado ao y é sempre o B. Então, o A vale 3. E o B vale quanto? Menos 2. Aí, pessoal, sacola. Por quê? É só jogar na fórmula. É só jogar na fórmula. Por quê? Eu tenho o A, eu tenho o B e eu tenho o I. Qual é o valor do I? O I é o termo independente. O I é o menos 3. Aí, acabou a questão. Vamos lá? Olha como a questão ficou fácil. Raio é igual a raiz quadrada de A2 mais B2 menos I. Aí, eu vou substituir. Tranquilão. Então, o A vale 3. Só que aqui é 3. Vai ficar 3 ao quadrado. mais B ao quadrado. Vai ficar menos 2. Não é isso? Ao quadrado. Vou colocar aqui menos 2 ao quadrado. Menos I. Então, você vai inverter. Aqui é menos 3. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar mais 3. Perfeito. 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, 4. Mais 3. R vai ser igual a raiz quadrada. 9 mais 4, 13. 13 mais 3, 16. Raiz quadrada de 16. Vai dar 4. Vai dar 4. Então, o raio, ele vale 4. Olha o inimigo agindo aqui. Aí, o aluno emocionado vai lá e marca a letra A. Caixa d'água na cabeça. Paulada. Deu ruim. Por quê? Ele não quer o raio. Ele está pedindo o quê? O diâmetro. E o diâmetro, nós sabemos que é o dobro do raio. 2 vezes 4. Vai dar quanto? 8. Então, qual é a opção correta? Letra C. De casa. Beleza? Dá o seu gostei aí no vídeo. Legal? Gostaram dessa dica? É muito tranquilo. É só você dividir os coeficientes. Quer achar as coordenadas do centro? Divide os coeficientes por menos 2. Ah, Marcão. É sempre por menos 2? Sim. Por quê? Porque Deus quis, cara. Ele quer o seu bem. Tira os porquês da tua vida. Você não quer passar na prova? Então, acredita no que nós falamos aqui. É para o seu bem. São métodos testados várias vezes. A gente não tem que provar nada aqui. A gente tem que aplicar. Entender, obviamente, como se aplica. E, cara, exercitar ali. Quer achar as coordenadas do centro? Sem sofrimento? Aí é uma escolha. Com sofrimento ou sem sofrimento? Se a resposta for sem sofrimento, você pega esses caras aqui e divide por menos 2. Feito isso, você joga na formulazinha. Se você achou o raio, consequentemente, você vai achar o diâmetro. Quero te ver fardado ano que vem. Então, siga o método. Apenas isso. Siga o método. Beleza? Vamos lá? Simbora, cara. Simbora. Próxima questãozinha. Também aí na parte de geometria analítica, né? Essa parte de equação da circunferência, ela está associada à geometria analítica. E já caiu na prova da essa. Né? E essa dica aqui também, ela é importante. Porque sempre cai uma questãozinha de distância entre dois pontos. Sempre. Né? E o aluno vive errando. Só que isso aqui é muito tranquilo, pessoal. Vamos lá. Sejam três e dois, sete e cinco, né? Olha os pares ordenados aí, as coordenadas. Dois pontos do espaço bidimensional, cuja unidade está em metros. Então, podemos afirmar que a distância... Olha a palavrinha mágica. Olha a minha palavra-chave aqui, ó. Que é a distância entre os pontos é igual... Pessoal, distância entre dois pontos é o somatório, né? É o somatório das diferenças ao quadrado. Sempre. Tá? Ah, Marcão, facilita isso aí pra gente. Numa linguagem nossa. Você vai diminuir as coordenadas e vai elevar ao quadrado. Só isso. O x de um menos o x do outro. Só que você tem que elevar isso o quê? Ao quadrado. Mais o y de um menos o y do outro. Só que você tem que elevar isso o quê? Ao quadrado. Só isso. Não invente. Não precisa inventar nada. É só você diminuir as coordenadas e elevar ao quadrado. É um processo bem mecânico. Então, vamos lá. Olha como é fácil. Aí começa sempre assim. Distância. Aí você vai colocar aí. Distância ao quadrado é igual. Aí o que você vai fazer? A diferença. Você vai pegar o x de um e vai diminuir do x do outro. Só que quando você faz isso, diminui o x de um menos o x do outro, você tem que pegar esse resultado e elevar ao quadrado. É por isso que o aluno erra. Diminui e eleva o quê? Ao quadrado. Então, vai ser o x de um menos o x do outro. Elevado o quê? Ao quadrado. Mais. Mais. Vou colocar até de outra cor. O y de um menos o y do outro. Vai ficar 5 menos 2. Só que elevado o quê? Ao quadrado. É o somatório das diferenças ao quadrado. As diferenças de quem, Marcão? Das coordenadas. É o x de um menos o x do outro. Só que elevado o quê? Ao quadrado. Mais. O y de um menos o y do outro. Só que elevado o quê? Ao quadrado. Aí é continha. Aí é só ter sangue frio para não errar. Vamos lá. 7 menos 3. 4. Vai ficar 4 ao quadrado. Mais. 5 menos 3. É. 5 menos 2. Perdão. 5 menos 2. 3. Só que vai ficar 3 o quê? Ao quadrado. 4 ao quadrado. 16. 3 ao quadrado. 9. Distância vai ser igual a raiz quadrada de 25. Quanto vale a raiz quadrada de 25? 5. Mais uma para o sábado. Abarito. Bravo. Beleza? Show de bola. Vou tomar uma aguinha. E aí? Vocês estão gostando dessas dicas? Coloca aí no bate-papo para a gente. Vamos lá. Olha aí a nossa próxima questão, pessoal. Trigonometria. São assuntos que não eram cobrados na prova da ESA. Não caíam com muita frequência. Só que agora eu acho que vai ter uma pequena mudança nessa prova, pessoal. Por isso que vi, né? A gente vai colocar um assunto que não era muito cobrado e a gente vai chamar a sua atenção para isso. Tá? Porque pode cair. Pode acontecer isso na prova e você tem que acertar. Legal? Vamos lá. Seno de X é igual a 0,8. X está entre 0 e π sobre 2. Está entre 0 e 90. π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. Então, ele está no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Se ele está no primeiro quadrante, o seno e o cosseno são positivos. Então, isso aqui já chama a atenção para isso. O cosseno de X é positivo. Se ele está no primeiro quadrante, o cosseno de X é o quê? Positivo. Quanto vale o seno de 2X? Vamos lá, pessoal. Aí você tem que lembrar de duas fórmulaszinhas trigonométricas, né? Primeira delas. Vamos lá. Seno ao quadrado de X mais o cosseno ao quadrado de X. Isso é igual a 1. Tem que lembrar dessa relação fundamental aqui. E qual é a formulazinha do seno de 2X? Seno de 2X é igual a 2 seno de X, cosseno de X. Tá? Aí você tem que estar em dia com isso aí. Aí vamos lá, pessoal. Olhando a questão, A gente já tem o seno. Sim ou não? Ele já está dando o seno para a gente. Agora, para matar a questão, falta encontrar quem? O cosseno. E como é que a gente vai encontrar o cosseno? Através dessa relação fundamental aqui. Aí eu vou substituir. Vai ficar seno ao quadrado de X, que é 0,8. Vou até repetir a fórmula aqui, tá? Seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X. Isso tem que ser igual a 1. Beleza? Aí vamos lá. Ele está me dando o seno. Então eu vou substituir. Vai ficar 0,8 ao quadrado mais cosseno de X. Isso é igual a 1. 0,8 ao quadrado é 0,64. Isso é igual a cosseno de X. Isso é igual a cosseno de X. 0,64 mais o cosseno de X ao quadrado. Isso é igual a 1. Perfeito? Agora, vamos lá. Letra de um lado e número do outro. Vou jogar esse cara para o outro lado. Vai ficar cosseno ao quadrado é igual a 1 menos 0,64. Aí você pensa em dinheiro. Pensa em dinheiro, né? 1 real menos 64 centavos. Coloca aí no bate-papo. Quanto dá 1 real menos 64 centavos? Vai dar 36, né? 36 centavos. Lindo. Tá? Só que aí, pessoal, qual é a jogada aqui? Vamos lá. 0,36 é a mesma coisa que 36 sobre 100. Engole o choro e se embora. Cosseno de X vai ser igual a raiz quadrada de 36 sobre 100. Não é isso? Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 100, 10. Então, o cosseno de X, ele é positivo, né? Porque ele está no primeiro quadrante. Seria mais ou menos, né? Mais ou menos, só que é positivo. Porque ele está no primeiro quadrante. Então, o cosseno de X, ele vale quanto? 0,6. Se eu tenho o cosseno e eu tenho o seno, consequentemente, eu tenho o seno de 2X. Aí, é só substituir. É só colocar aqui, ó, no lugar, ó. Vamos lá. Seno de 2X. Engole o choro e se embora. Vai ser 2 vezes 0,8 vezes 0,6. Conferindo aqui o cosseno. 0,6. Aí, vamos lá. 0,8. Mas, não, me ajuda aí nessa quantinha aí. Tia Teteka. Vamos lá. Cara, esquece a vírgula e o zero a princípio. Vamos lá. 8 vezes 6. Quanto é que dá 8 vezes 6? 48. É isso? Aí, você vai contar as casas. Uma, duas. Aí, volta duas casas e vai dar quanto? 0,48. Então, multiplica sem a vírgula. Depois, você coloca a vírgula. Aí, você conta a quantidade de casas. E volta. Uma na primeira e uma na segunda. Então, eu tenho que voltar aqui duas casas. Então, ficaria ali. Seno de 2X igual a 2 vezes 0,48. Aí, ficou fácil. 0,48 vezes 2 vai dar 0,96, né? 0,96. Perfeito. Show do milhão. Qual é o gabarito? Letra Delta. Beleza? Questão bonita, né? Questãozinha bem bacana. Anota aí que é importante essas relações aí para você não titubear na hora da prova. E vamos lá, pessoal. Nossa! Última dica. MPP. Dica matadora. É, isso aí. Dica matadora. Vamos embora, para cima deles. Olha aí, ó. Probabilidade, né? Isso aí é um tema também certeiro na prova da ESA. Vamos lá. Olha que questão bacana. Com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 4, 5, 6, são formados números de três algarismos distintos. Beleza. Um deles é escolhido ao acaso. A probabilidade, olha a palavra-chave. A probabilidade dele ser divisível por 5 é... Então, vamos lá, pessoal. Método MPP. Primeira coisa aqui é a formulazinha da probabilidade. Nos livros. Não está errado. Probabilidade é igual a casos favoráveis sobre casos possíveis. A gente apenas modificou, colocou a fórmula de uma maneira mais agradável, né? Na nossa visão. Vamos lá. Probabilidade de um evento é o que eu quero sobre o total. Aí, vamos lá. O que seria o que eu quero? O que eu quero é sempre a pergunta. E o total seria a quantidade de números de três algarismos distintos que eu posso formar com esses algarismos. É o total. A própria palavra já fala por si. É o total de casos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar justamente isso, o total. Vamos lá. Vamos lá. Quantos números de três algarismos distintos eu consigo formar com esses algarismos? Vamos lá. Princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem, pessoal? É um princípio multiplicativo onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui. Quantas possibilidades eu tenho para essa posição, para essa etapa? Aí eu vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tenho cinco possibilidades. Como tem que ser algarismos distintos é só você diminuir um. É muito tranquilo. Então, para essa posição eu não tenho cinco. Eu teria o quê? Quatro, porque tem que ser distinto. Consequentemente, para essa eu teria três. Por quê? Tem que ser distinto. Multiplicando as possibilidades isso vai me dar a quantidade de números. Cinco vezes quatro, vinte. Vinte vezes três, sessenta. Então, eu consigo formar sessenta números. Mas desses sessenta, o que que eu quero? Legal? Desses sessenta, o que que eu quero? Eu quero os números de três algarismos que são divisíveis por cinco. Então, eu vou colocar aqui. O que que eu quero? Eu quero números de três algarismos que sejam divisíveis por cinco. Cara, para ser divisível por cinco, ele tem que terminar em cinco. Então, eu já sei que o último algarismo obrigatoriamente tem que ser o cinco. Então, para essa etapa aqui, para essa posição, eu só tenho uma possibilidade, que é o cinco. Então, se eu já usei uma possibilidade no último número, no último algarismo, eu já usei o número, ele não vai poder voltar mais. Então, eu já vou excluir o cinco daqui. Porque eu já usei ele nessa posição. Eu já utilizei ele aqui. Então, eu não posso repetir. São algarismos distintos. Aí, vamos lá. Quantas possibilidades eu teria para essa posição agora? Uma, duas, três, quatro. Por quê? Eu já usei o cinco aqui atrás. Perdão, aqui atrás. Então, já usei o cinco, ele não pode repetir. Então, para cá, eu tenho quatro. Consequentemente, para cá, eu teria três. Três possibilidades. Eu não estou falando aqui que eu usei o algarismo quatro. Eu estou falando aqui para você que eu tenho quatro possibilidades. Não confunda a possibilidade com o algarismo. Esse cinco aqui representa o algarismo. Eu só posso usar ele nessa posição. E ele representa o quê? Uma possibilidade. Ficou claro? Então, multiplicando, vai me dar a quantidade de números divisíveis por cinco. Quatro vezes três, doze. Doze vezes um, doze. Aí, acabou. Aí, é só montar ali e correr para o abraço. Probabilidade vai ser igual a doze. Eu tenho doze casos favoráveis. O que eu quero? São os casos favoráveis. Então, eu tenho doze números divisíveis por cinco. Doze números de quantos? De sessenta. Simplificando aqui por doze, vai dar um quinto. Vai dar um quinto. Perfeito? Gabareto. Letra Charlie. Show de bola? Legal? Então, pessoal, é isso aí. Ah, Marca. Finalizamos aí mais um aulão para a ESA. Cinco dicas matadoras que, com certeza, vai fazer toda a diferença na sua prova. agora, eu peço aí para vocês, né, um minutinho da atenção para a gente trocar aquela ideia, né? Tem uma mensagem aqui motivacional. Vamos falar aqui do curso da ESA, o que nós oferecemos, né? Enfim, você que ainda não comprou o nosso curso, né? Para você entender por que o nosso curso ele é diferenciado, por que realmente ele faz toda a diferença e por que nós aprovamos. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Não posso esquecer disso, agradecer a presença aí de todos, né? Muito obrigado de coração. Espero realmente ter ajudado aí com as dicas. E, cara, é isso aí. Matemática é aquilo. Você tem que ir praticando, tem que ir estudando, né? E você vai vendo, né? Quanto mais você pratica, mais alinhado, mais afiado você vai ficando e, com certeza, o resultado, no final de tudo, o resultado vai ser a sua aprovação. Se você se dedicar, ter aquela disciplina, cara, no final, a aprovação é certa. Vamos lá. Pessoal, nosso curso da ESA. O que que nós oferecemos no nosso curso da ESA? Oferecemos um curso de nivelamento. Nivelamento. Oferecemos um curso teórico. Oferecemos um curso teórico. Oferecemos simulados que já estão gravados. Se eu não me engano, são 13 simulados que já tem lá gravados. Já estão gravados. Mais os aulões ao vivo que já vai lá para a área do aluno. Mais os aulões ao vivo que já cai direto lá na área do aluno. No seu curso. Então, esse é o nosso curso. Esse é o formato do nosso curso. E ali, a gente aplica o método MPP que é um processo. O método MPP resumindo. Ele é formado por etapas. Qual é a ideia? Estudar. Vou até anotar aqui. Vou colocar aqui. Qual é a ideia do método MPP? Vou colocar aqui embaixo. Estudar. Revisar. Olha as etapas. Estudar. Revisar. E praticar. Essa é a ideia do método. Por isso que falamos. Apenas siga o método. Você não pode pular as etapas do método MPP. São etapas. Então, o que seria estudar, pessoal? Seria você assistir o curso de nivelamento e depois você assistir o curso teórico. Assistiu o curso de nivelamento. Terminou o curso de nivelamento. Você vai passar para o curso teórico. O que seria o curso de nivelamento? É um curso de matemática básica. Até brinco, né? Gotinhas do saber. A gente vai pagar aquela conta. Ah, Marcão, eu não sei fazer conta com fração. Eu não sei dividir. Não é vergonha, cara. Mas tem salvação. Então, por isso que colocamos aqui o curso de nivelamento para você estudar. Então, nesse curso, você vai aprender a somar, subtrair, dividir, fazer conta com vírgula, potenciação. A gente vai pagar aquela dívida. Estudou o nivelamento? Você passa para o teórico. O que seria o teórico? Aí é o que vai acontecer na prova. São os assuntos do edital. Vai estar tudo lá no teu curso teórico. Fechou o nivelamento? Fechou o teórico? Com certeza vai ter algumas dúvidas aí. Lágrimas vão rolar. Alguma coisa vai acontecer aí. Vai estar lá nas suas anotações. Fiquei com dúvida em... Pô, um pouquinho de dúvida em logaritmo e áreas, por exemplo. Aí você vai revisar esses assuntos. revisou, criou a autoridade? Legal. Aí você parte para a prática. Não pule etapas. Apenas siga o método. Essa é a ideia. Estudar, revisar, praticar. Legal? Feito tudo isso aqui, pessoal, com certeza você vai atingir aquele nível de excelência. Se parássemos aqui, já seria uma coisa sensacional. Seria um curso, um dos melhores cursos do Brasil, se não for o melhor para a preparação da ESA. Só que, olha aí, tem a surpresinha. Colocamos aí alguns bônus para vocês. Vamos lá. Primeiro bônus. cinco simulados interativos que retratam a realidade da prova. Então, se a tua prova tem dez questões, nesse simulado vamos colocar dez questões. Se na tua prova tem cinco questões, colocamos cinco e assim, sucessivamente. Vai de acordo com a prova. É um treinamento real. Tem um temporizador, tem um percentual de acertos. Então, pessoal, quando você passar por todo esse processo, aí você vem para cá. Porque aqui é o treinamento real. Por quê? Vai te dar um percentual de acerto, vai mostrar como você está, pelo seu percentual, você vai fazer uma autoanálise. Pô, caramba, acertei noventa por cento da prova. Caramba, legal. Pô, acertei trinta por cento da prova. Aí, irmão, oração, né? Aí, alguma coisa você está errando. É uma autoanálise. Pô, será que você estudou bem? Você estudou adequadamente? Você fez tudo que a gente falou? Porque essa hora da autocrítica aqui é complicado. É a hora de você ser verdadeiro, né? Porque existem milhões de culpados, menos a gente. Né? Ah, é porque eu trabalho, é porque eu chego tarde em casa. Irmão, sangue nos olhos. Né? É de verdade. Se você ficar reclamando e jogar a culpa nos outros, cara, não vai rolar. Pode parar, nem compra o curso. Não vai rolar. Não vai... Se você é aquele cara pessimista, né? Que sem energia, começa a estudar, para, irmão, nem vem. Nem tenta. Não vai rolar. Não vai rolar. Estou sendo sincero. Né? Concurso público é coisa séria, cara. Concurso público é um trabalho, não remunerado. Né? Quando você está estudando, né? Se você segue ali, se você é aquele aluno resiliente ali, que estuda realmente, cara, é como se fosse um trabalho. Então, pare de reclamar. Tire essa coisa de vitimismo aí, né? Pelo amor de Deus. Tá? Então, tá lá. os cinco simulados interativos, que é o treinamento real, né? Treino duro, jogo fácil. Né? Treino duro, jogo fácil. Além disso, temos as apostilas. São sete apostilas. Comentadas. 560 questões. Beleza? E é isso, né? Se eu não deixei nada faltando aqui. É isso. Vou até pegar aqui meu celular, pra conferir, né? Se é isso mesmo. Que é muita coisa e a gente acaba esquecendo. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. É isso mesmo. Né? Tá tudo ok. E agora vem o valor, né? Pô, Marcão. Né? Quanto custa tudo isso? Qual é o meu investimento? Cara, você não vai acreditar. Se fôssemos cobrar por tudo que oferecemos, esse curso, custaria 399 reais e 70 centavos. Esse seria o valor real do curso. Juntando aqui os bônus. Né? Só que... Vamos lá. Você não vai acreditar. Eu tô colando aqui o valor que eu esqueço. só que... Tudo isso, o seu investimento sai por 159 reais e 90 centavos. Você pode pagar no boleto crédito à vista ou no cartão de crédito em 10 vezes sem juros. Tá? Você pode pagar isso aí em 10 vezes sem juros. Então, esse é o seu investimento. Esse é o curso que vai mudar a história da sua vida. Né? Agora, é com você. Né? Reflita e vê se realmente vale a pena. Por quê? Eu sempre falo isso pro aluno. Né? Quando a gente sai pra uma balada, a gente não mede esforços pra ter... pra gasto. A gente vai lá e gasta mesmo. Ainda mais se tiver uma garotinha, uma boizinha, né? Tal, o guerreiro vai lá e se empolga e gasta mesmo. Não adianta. Né? Enfim, a gente não mede esforços. Ah, quero comprar um relógio maneiro. O cara vai lá e compra um iPhone. Enfim. Agora, quando é pra investir na gente, né? A gente cai sempre nessa ideia aí que tá caro, enfim, que não é. Enfim, aí é com vocês. Beleza? Esferibola? Então, pessoal, tá aí o recadinho, Dá uma olhadinha lá no curso, né? Clica aqui, ó, aqui embaixo tá o link do curso, né? Vai cair na página, tem um depoimento bem legal lá da Ruth, que foi nossa aluna. Olha a história dela, olha como o método realmente transformou a vida dela. Ela era aluna normalista, né? Não tinha contato com matemática, tava perdidona, já tava pensando em desistir, cara, acreditou no método e tá lá dentro. E ano que vem ela vai estar se formando. Isso é muito legal. Beleza? Vamos à nossa mensagem? Tá aqui a nossa mensagem, pessoal. Vamos lá. Errar é o primeiro passo para aprender. Aceitar o desafio é o primeiro passo para vencer. Então, pessoal, errar faz parte do sucesso. O fracasso é o primeiro passo para o sucesso. Lembre-se disso. O fracasso é o primeiro passo para o sucesso. Se você foi reprovado em várias provas, já tentou várias vezes a prova da HEDS e você foi reprovado, então, cara, faça uma autoanálise porque o fracasso ele vai te dar ferramentas porque você vai analisar ali onde você errou. Aí você tem que ter clareza. Onde eu errei? Pô, saí. Pô, não me dediquei. Eu não estudei. Pô, tem que ser honesto com você. Beleza? A honestidade, ela faz parte da autoanálise ali. Pô, não. Eu não estudei. Eu saí. Eu não me dediquei. Eu viajei. Enfim. Então, faça uma autoanálise e veja ali aonde você está errando. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento que está aqui na descrição do vídeo ou através das nossas redes sociais. Beleza? Espero ter ajudado de coração. Deixe seus comentários aí. Dá o seu gostei. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um forte abraço.